Olá companheiros, desta vez venho-lhe responder à dúvida do nosso amigo Nelson Costana, perguntou-me aqui no Facebook, é o seguinte que ele diz aqui, Olá boa tarde, não sei se já falaste sobre isto, vejo várias pessoas com dificuldade em saber qual o peso de chumbo para equilibrar as boias, para equilibrar as boias, consegues-me ajudar? Pergunta o nosso amigo Nelson Costana, dizem que deve ser, se a boia for de 20, que o chumbo deve ser de 10 gramas, pronto, Nelson está com esta dúvida, está um bocado confuso, como é que deve calibrar a boia, mais uma vez os amigos, às vezes querem ajudar, ou querem ajudar, mas às vezes não dão as melhores ideias, não as melhores dicas, eu vou tentar ajudar o nosso amigo Nelson, ok? Vamos fazer uma experiência. Então Nelson, a boia, o peso que diz na boia, que é o que ela suporta, vamos ver por exemplo aqui esta, diz aqui 15 gramas, diz aqui 15, supostamente é o peso ideal para calibrar a boia, devemos pôr precisamente o que lá está, a não ser que vá pôr muito peso no anzol, o que não é aconselhável, devemos respeitar o peso das boias, mas, cuidado, que há boias no mercado que não vêm bem calibradas, e cuidado com o chumbo, eu vou mostrar, por exemplo, eu pus aqui 20 gramas de chumbo para calibrar esta boia, diz 20, podem ver aqui, 20 gramas, e eu pus uma chumbada de 20, mas não é só a boia que às vezes falha, o próprio chumbo, reparem por exemplo, nesta chumbada, estas duas chumbadas de 20 gramas, mas uma, esta chumbada é bem maior que aquela, eu pesei-a e ela pesa 25 gramas, e esta pesa 20, esta pesa 25, aqui não dá bem para captar com a câmera, assim se calhar deste lado já parece esta maior, para uma boia de 20 gramas. Então, vamos ver como é que ela se aguenta com os 20 gramas, Ah, muito importante, isto que está aqui é a água do mar, porque a densidade da água do mar não é igual à água doce, e elas vão flutuar mais com a água do mar. A boia, de 20 gramas, com 20 gramas, neste caso, esta boia tem um pouco de peso a mais, as 20 gramas são um pouco demais para esta boia, está de estar, talvez assim, por aqui pelo vermelhinho de fora. Esta, esta, não suporta bem as 20 gramas, se calhar, neste caso, se calhar podíamos pôr uma, por exemplo, 17 gramas, para a boia ficar mais bem calibrada. Vamos experimentar esta. Esta, então, é impossível suportar as 15 gramas. Não sei se dá para ver aqui, acho que não, não dá para ver aqui, mas é uma chumbada de 15 gramas. Eu pesei-as todas, as chumbadas. Esta não aguenta nem perto das 15 gramas. Ou seja, supostamente, como eu vos disse, elas deviam, o peso ideal seria o que diz na boia. Mas, muitas, vamos testar aqui outras. Esta diz 2 gramas. Fica muito bem calibrada com 2 gramas. Como podem ver. Normalmente, estas boiasinhas mais feitas para água doce são mais de confiança. Falham menos. Vamos ver esta, que diz 4 gramas. Os daqui, aqui, acho que dá para conseguir, conseguem ver. 4 gramas. Eu confirmei os pesos na balança. Fica muito bem calibrada, fica boa. Por exemplo, nesta boia, ela diz 4 gramas e 4 gramas é o ideal para calibrar esta boia. Vamos experimentar mais, que isto é divertido. Mais uma de 4 gramas. Está aí com esta luz. Mais uma de 4 gramas. Não dá para ver bem. Com 4 gramas de chumbo. Excelente. Excelente. Está mesmo aqui pelo... Está muito bem calibrada. Fica muito bem com as 4 gramas. Outra. 10 gramas. Vamos ver como é que ela se porta. Pois, porta-se bem, porque o chumbo bate no fundo. Vamos passar esta à frente, olha. Perdi uma chumbadinha. No meio da água do mar. Chumbadinha. Já não estranho, já estou habituado. Umas moias muito famosas, que antigamente usava-se muito, para a pés coaxiga, da buldo. Esta já vem calibrada. Vamos só ver como é que ela fica. A sua boia é muito famosa. Acho que podia aguentar mais um bocadinho de peso. Esta, por acaso, eu comprei uma boia destas para mim agora há pouco tempo. Uma não há mais. E achei que 15 gramas, que é o que está aqui a dizer, que achei que era pouco. E, por acaso, eu experimentei fazer o que eu estou a fazer agora, que fiz com esta boia, porque achei que 15 gramas era pouco. Reparem. Fica muito... A boia fica muito fora. A boia diz 15 gramas. Com 15 gramas, só entra um bocadinho da boia dentro de água. Fica todo este matacão fora. Ela devia estar mais ou menos assim. E está assim. Eu, para mim, experimentei e testei com 20 gramas nesta boia e ficou excelente. Não tenho aqui para vocês verem, mas ela diz 15, mas não fica bem com 15. Como vocês podem ver, fica muito, muito alto de cima. O ideal para esta boia são os 20 gramas que eu já testei e pesquei no mar com um mar muito forte. Mas a gente já lá vai aí. E ficou melhor com 20. Este peão... Eu comprei este peão como sendo de 60 gramas. Eles não vêm inscritos, sou eu que escrevo aqui isto que está aqui. Eu compro este peão como sendo de 60 gramas. Mas com 60 gramas ele fica muito calibrado. E eu escrevo nos peões que compro, escrevo o peso que eu acho que fica indicado. Pesei a chumbada, bate certo. Vamos ver então este peão com... Com 50 gramas. Fica mesmo aqui pelo risquinho. Pelo risquinho vermelho. Fica muito bom assim com 50 gramas. Com 60 gramas ele fica... Muito, muito... Fica assim, para aí. Com 60 gramas este peão fica para aí assim. E se um peão tão grande, um peão supostamente eu comprei para pescar como 160 gramas. Se tiver com a água mesmo aqui pela face, um peão deste é para pescar em mares muito rígidos, mares muito fortes. Então se ele está quase todo dentro de água, com a força do mar ele está sempre no fundo. Não dá para pescar. Por isso eu compro os como 160, mas eu escrevo 50 gramas aqui, vendo-os como 150, com uma chumbada de 50. Fica bem calibrado. Prontos. Fica aqui pelo risco vermelho. Já aguenta bastante mar e não anda sempre no fundo. E se tiver os 60 gramas ele vai trabalhar assim. E se com a força do marco o abanário está sempre no fundo. Mais. Tenho aqui um peãozinho também. De 20. Fica bem calibradinho. De 20 digo eu que é de 20. Fica fixe. Prontos. Acho que chumboaram aqui no teste e muitos chumbou muito por longe. Esta boia. Esta boia chumbou redondo. Afundou. E qual é que era a outra? Qual é que era a outra? Será que era esta ou não? Esta também não fica muito bem devido estar um bocadinho mais acima. Mas basicamente quase todas ficaram bem. Excepto esta. Esta não aguenta nem perto do que diz aqui. Prontos. O que eu quero dizer é o seguinte. O peso supostamente como eu vos mostrei deve ser o da boia. Mas como podemos ver na maioria das boias, nos peões. Se meter o peso indicado, a boia fica calibrada. Vamos falar aqui, por exemplo, deste, deste, deste. Bom, do peão. 50. Que é o que eu gosto mais é pescar o peão. Por isso vou brincar antes com o peão. Este peão, assim, está bem calibrado. Está com o peso que lhe corresponde. Que eu escrevi ali 50. Com 50 gramas. Pode-se pôr depois em cima de umas olas 2, 4, 6 gramitas. Lá o que for. Não vai fazer diferença nenhuma. E noutras pescas mais finas, como nas boias. Por exemplo, esta boia de 4 gramas fica muito bem calibrada. Não se preocupem depois com a isca. Com a isca, se a boia vai muito ao fundo, se não. Porque a isca dentro d'água não é o chumbo. A isca quase não tem peso. Aquilo quase é irrelevante. Porque a densidade, o peso da isca dentro d'água não é quase nenhum. Por isso, isto vai trabalhar muito bem com o peso que diz na boia. Neste caso, 4 gramas. Vai trabalhar muito bem com as 4 gramas correspondentes. Eu pus os pesos assim em cima da boia, só para a gente testar. Mas, claro, neste tipo de boias, é aqueles chumbinhos de apertar na linha. Pronto. Se puderem testar as boias, o reiro, se não, tentem pôr um bocadinho a menos para não haver o período destas boias que afundam, que estão mal calibradas, que não suportam o peso. Mas, como viram, a grande maioria suporta perfeitamente o peso que diz na boia. E, depois, a partir d'ali, o que vem no estralho, a isca, não se preocupem com isso, que não é isso que vai fazer afundar. A não ser malta que mete, por exemplo, no peão, mete muito peso na chumbadinha. Mas, com o peão, suporta muito peso, não faz diferença. É bom, neste tipo, como eu achei logo que isto 15 gramas para esta boia, eu achei logo que era pouco, pus 20. Se puderem testar, melhor. Ela com 20 trabalha muito melhor do que com as 15. Fica para aí assim. E eu testei-a com 20 gramas, porque ela trabalha mais ou menos assim com um mar muito grande. E ela portou-se muito bem. Prontos. Espero ter ajudado, meus amigos. O peso que diz na boia é o peso que deve levar em chumbo. Embora tanto as chumbadas podem falhar no peso não ser o correto, como as boias podem não suportar o que dizem. Mas, isso aí já são outros 500. Mas o peso que se deve pôr é o que diz na boia. Se não puderem testar, se não tiverem essa oportunidade, tentem pôr um pouquinho menos. Mas, como o nosso amigo disse, uma boia de 20 por 10 vai ficar mal calibrada. Pelo menos 15, mas não há mais perto da realidade. Ok? Espero ter ajudado. Se tiverem dúvidas, assim como o nosso amigo fez esta questão das boias, façam as dúvidas que quiserem que eu estou cá para vos ajudar. Ponham as perguntas, façam comentários, compartilhem o vídeo. E até à próxima dica. E até à próxima dica.